DJ Patrick R É eles que parou com nada agora A preferida da tua mesa Terence seu corpo balançado Equipe The Brothers treme, treme Mariscal e Cigarribia, Paraguai Esse é o DJ Isaías Barros Muito galudo, tacando tudo no culo das meninas Meu pau e discorregando na topo, cê tá apertado Meu pau e discorregando na topo, cê tá apertado Você vai tomar linguada, vai tomar linguada Meu pau e discorregando na topo, cê tá apertado DJ Patrick R DJ Rosé Freitas Que liga Pico de amor Oragnaldo Terence seu corpo balançado Ela vira, 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 vira Você vai tomar linguada, vai tomar linguada Equipe The Brothers treme, treme Meu pau e discorregando na topo, cê tá apertado Meu pau e discorregando na topo, cê tá apertado Meu pau e discorregando na topo, cê tá apertado Você vai tomar linguada, vai tomar linguada Meu pau e discorregando na topo, cê tá apertado Esse é o DJ Isaías Barros Muito galudo, tacando tudo no culo das meninas É eles que tá no comando agora, porra